Assinalizado Partiu pro ataque, libera o churave O rei do chote chegou Eu sou choteiro Sou cachaceiro Eu sou choteiro Sou tequileiro Bebe tequila, bebe cachaça Volta na boca da mulherada Bebe tequila, bebe cachaça Volta na boca da mulherada Pode descer, bebida, vira, vira Olha a pirata Assinalizado Volta pro alto, fora do brinde o parceiro voltou Comando foi dado, volta até o talo Vida de solteiro ele nunca deixou Olha fixado, aplica no alto Sem intervalo a cachaça pegou Partiu pro ataque, libera o churave O rei do chote chegou Eu sou choteiro Eu sou choteiro Sou cachaceiro Eu sou choteiro Sou tequileiro Bebe tequila, bebe cachaça Volta na boca da mulherada Bebe tequila, bebe cachaça Volta na boca da mulherada Pode descer, bebida, vira, 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 virada Eu sou choteiro Eu sou choteiro Sou cachaceiro Eu sou choteiro Sou tequileiro Bebe tequila, bebe cachaça Volta na boca da mulherada Bebe tequila, bebe cachaça Volta na boca da mulherada Pode descer, bebida, vira, 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 virada Virou? Ha, 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 ha Tchau, tchau Tchau, tchau